Ainda, inclusive, com notícias da cidade de Inhapim, um homem de 28 anos morreu depois de cair durante a reparação do telhado na casa dele. Gente, hoje o Cedinho estava conversando com o nosso diretor de jornalismo, que é o Buquerque Júnior, né, que na casa dele o telhado caiu também. Estava perguntando. E aí, como é que estão as coisas aí? Se não, já chamamos aqui o pessoal da construtora para vir olhar, porque é um perigo, gente, é um perigo. É um perigo isso. A gente lamenta demais. Segundo as informações, a vítima reconstruía o que foi danificado pelo Vendaval no fim de semana. Ah, gente, mas que tragédia. Mas que tragédia. O Miguel Brazos vai contar assim. Ô, Miguel, me dá uma angústia, rapaz, falar isso aqui, porque a pessoa quer cuidar mesmo do patrimônio. A gente tem esse instinto, né? Aí eu vou arrumar aqui o que a chuva e a ventania estragou ontem. E quando pensa que não, a pessoa sofre um acidente e perde o bem maior que a vida. Que tristeza. Boa tarde para você, Miguel. Ei, Nico, boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. É uma situação lamentável, viu? Já não bastam os transtornos que a população de Inhapim enfrenta por causa do temporal. Agora, esta situação, a morte de Ademir Faria Júnior, de 28 anos. Pois bem, de acordo com informações, ele fazia manutenção do telhado na casa dele quando desequilibrou e caiu. Ao virem a situação, os parentes e populares acionaram o socorro. O SAMU esteve no local, porém, os profissionais constataram a morte de Ademir. A polícia militar também esteve no local, fez o registro de ocorrência, isolou a área para os trabalhos de perícia. Após toda a análise no local, o corpo de Ademir foi encaminhado para o IML, o Instituto Médico Legal de Caratinga. Pois bem, Nico, a polícia militar informou que as circunstâncias que realmente causaram a morte de Ademir ainda serão investigadas. Como a gente viu anteriormente, que em Apim, que fica aqui na nossa área de cobertura, na região do Vale do Rio Doce, foi atingida pelo temporal. Muitas casas foram destelhadas, árvores caídas e, como foi falado aí também, algumas famílias estão recebendo a assistência. E por consequência disso, a pessoa, no caso, o Ademir, tentou fazer o reparo, mas infelizmente perdeu a vida. E, claro, a gente lamenta o ocorrido com este homem na cidade de Inhapim, Nico. É que presta a nossa solidariedade, né, Miguel? Nossos votos de pesar aí aos familiares, amigos, né, que ficam aborrecidos, né, com a situação dessa, né, a morte assim tão estranha, né. É, mas é por isso que a gente fala de tomar cuidado nesses reparos, nessas manutenções, né. A parede tá molhada, a madeira molhada, né, assim, infelizmente, né, mas a gente tem esse instinto de querer cuidar também da coisa, né. Nossos sentimentos são familiares. Obrigado, viu, Miguel? Me entristece demais isso, meu Deus. Obrigado, viu, Miguel? Me entristece demais isso.